Música Polícia Trânsito, se ela tolera membro polícia no FFDTL, nebe a cumprir regra de trânsito. Sefe Trânsito Segurança Rodoviária Nacional, Superintendente Assistente Luiz da Costa, se ela tolera membro polícia no FFDTL, nebe a cumprir regra de trânsito. Se ela tolera membro polícia no FFDTL, nebe a cumprir regra de trânsito. Se ela tolera membro polícia, se ela tolera membro polícia no FFDTL, nebe a cumprir regra de trânsito. Se ela tolera membro polícia, se ela tolera membro polícia no FFDTL, nebe a cumprir regra de trânsito. Se ela tolera membro polícia, se ela tolera membro polícia no FFDTL, nebe a cumprir regra de trânsito. Se ela tolera membro polícia no FFDTL, nebe a cumprir regra de trânsito. Ela tolera membro polícia no FFDTL, nebe a cumprir regra de trânsito. Se ela tolera membro polícia no FFDTL, nebe a cumprir regra de trânsito. Se ela tolera membro polícia no FFDTL. Com o desentendimento entre a polícia, o cidadão e a mídia social, também usa a cano recém, a polícia assegura o motorista e o comando penitente do município dele aplica com o imã. Equipa Cobertura, GMN.